Muito bem, já estamos de volta com o programa agora, o programa da comunidade sempre ao vivo dos estúdios da TV em Tempo e o assunto é futebol, Marcia Lasmar. É, Amaral, e ontem foi o clássico Rio Nau do ano e quem se deu bem foi o Leão. O jogo finaliza a primeira rodada do campeonato amazonense e a gente vai ver agora como é que foi esse jogo, que no final de tudo os torcedores não se comportaram muito bem não. Vamos ver agora aqui na tela. A última vez que Nacional e Rio Negro se enfrentaram foi na temporada de 2013, durante o duelo que marcou o centenário. As torcidas estavam ansiosas pelo confronto. É força mesmo de torcedor que tem amor ao Rio Negro e vamos sair vencedor hoje aqui. Do outro lado do campo, os nacionalinos faziam barulho para intimidar o galo. Raidenil se acompanha todos os jogos do Nacional e sonha em ver o futebol amazonense voltando a ter prestígio. E o que a gente quer? Mostrar que nós somos da terra e que nós temos times aqui e nós queremos fazer divulgação do nosso futebol. Não só do Nacional, mas de todos os times do estado do Amazonas. E o clássico tão esperado começou bem equilibrado, com posse de bola para as duas equipes. Aos 10 minutos do primeiro tempo, o Nassa começou a pressionar. Até que o primeiro gol saiu. Vanderlei aproveitou a jogada e balançou as redes no estádio da Colina. No segundo tempo, o técnico do Nacional fez uma substituição que deu certo. Leonardo, camisa 19, entrou e fez o segundo gol do Leão. Já no finalzinho do segundo tempo, o juiz marcou um pênalti no mínimo duvidoso. Fininho foi quem bateu e converteu, ampliando o placar para o Leão da Vila. E terminou assim, 3 a 0 para o Nassa. O próximo desafio da equipe do Rio Negro é contra o Iranduba e acontece no próximo domingo no estádio Carlos Zamite, iniciando a segunda rodada do campeonato. Contra o Iranduba, mais um jogo difícil. Temos um curto tempo de recuperação, mas não vai haver mudanças. A gente sabe até onde nós podemos chegar e a gente vai manter essa forma de trabalhar para o próximo jogo. Muito aplaudido pela torcida, Leão fez questão de cumprimentar os torcedores e agradecer o carinho. Podia estar estreando com vitória, com o pé direito, né? Lembrando a desconfiança da última classificação que tivemos. Temos que mostrar um bom futebol hoje. Podia entrar no segundo tempo, colaborar com a equipe, fazendo gols. Espero que seja o primeiro de muitos no 2015. Mas nem tudo terminou bem. Teve confusão e pancadaria entre as torcidas organizadas na saída do estádio da colina. Até os carros dos torcedores que estavam dentro do estacionamento foram apedrejados e quebrados. Os responsáveis pelo vandalismo ainda não foram identificados. A gente sempre conversa aqui com todo mundo que participa de esporte. A intenção do esporte, principalmente futebol, num campeonato amazonense, é sempre trazer tranquilidade, trazer confiança para o torcedor de ir com a família inteira, ir com as suas crianças, para acompanhar as partidas de futebol e sabendo que nada de ruim vai acontecer. No final das contas, tem um quebra-quebra e uma baixaria. Pessoas que foram lá assistir o jogo, acabam saindo de lá com danos materiais. Viu o tamanho da pedra que jogaram no carro, no parabrisa do carro de um dos torcedores, Amaral. E a gente traz aí e lamenta muito que o nosso esporte que está aí, que tem os jogadores que estão treinando, trazendo esse respeito para a torcida e infelizmente os torcedores ainda se comportam desse jeito. Trazendo disputa, briga e quebra-quebra num campeonato que tinha que ser seguro para toda a família, né Amaral? Olha, eu não sou daqueles que acompanham o futebol intensamente, mas sou um torcedor do futebol amazonense. Torço para o sucesso desses times que estão aí, que às vezes não conseguem nem reunir grande parte da torcida. O que é lamentável, porque toda essa baderna, todo esse vandalismo acaba partindo de um grupo muito reduzido de pessoas que não vão assistir jogo e que nem colaboram para o crescimento do próprio time. E hoje eu vou fazer um comentário diferente, vou chamar aqui a Larissa Balieiro, nossa produtora aqui, que está nos bastidores, mas que acompanha de perto o andamento desses jogos de futebol. Corre para cá, Larissa, vem cá. Larissa está toda vergonhosa, né? Ela está vergonhosa de vergonhosa de TV. Fica aqui comigo, Larissa. Olha só, eu queria que você comentasse, até porque você acompanha diretamente esses jogos, você também é repórter da Rádio Difusora, está lá acompanhando quase que diariamente essa rotina. E ontem estava lá no Estádio da Colina acompanhando o jogo. Uma das coisas que me chama bastante a atenção é a dificuldade que os times têm para levar público ao estádio. E quando leva, acontece isso. Na sua opinião, por que isso acontece? É, Maral, a gente tem duas torcidas em Manaus, que a gente chama de organizada e aliada. E é essa aliada que é o grande problema do futebol amazonense. Essa aliada é aquela justamente que vai para badernar nos estádios, que acabam se alterando, até porque nesses jogos do amazonense, agora nesses novos CTs, não está sendo permitida a entrada de bebida alcoólica. Então, assim, são os nervos aflorados. O que aconteceu ontem também envolveu a torcida do São Raimundo, que nem estava lá, mas a gente sabe que a colina é casa do São Raimundo. Então, isso acaba afastando-se, isso eu digo com muita certeza, porque tinha um pai lá com uma criança, e eu questionei ele, ele disse, é a primeira vez que eu trouxe meu filho e eu nunca mais vou trazer, porque o filho nunca tinha visto um Clássico Rional, é pequeno, e ele não, ele já viu o Clássico Rional levar 40 mil pessoas no antigo Vivaldão, agora dá pouco mais de 2 mil pessoas. Então, isso acaba realmente, a Maral, afastando. No ano passado, a gente teve muitos relatos de briga de torcidas organizadas, inclusive a final do Campeonato Amazonense no ano passado, teve a briga de nacional e princesa, onde um jogador saiu lesionado, saiu desacordado, teve que operar. Então, cada vez mais, isso acaba afastando. Então, eu costumo dizer que isso se chama torcida aliada. São torcidas que se confrontam entre eles, por motivos até mesmo pessoal. Um deles ficou ferido, um da torcida Nassa Jovem, teve o braço fraturado, que eu mesma acabei encontrando com ele ferido. Quem deu atendimento principal ali foi o pessoal da fisioterapia, do fisioterapia do Nacional. Mas eu acho, Amaral, que isso acaba acontecendo por conta dessas pessoas. Sempre tem uma pessoa, algum grupo que quer abadernar. O jogo foi bonito, a festa foi bonita. O Clássico Rional Nacional saiu vencedor. O Rio Negro mostrou que está dentro do parâmetro, voltou para a Série A pronto para jogar. Apesar de um time jovem, mas muito bastante... É, um time jovem. É o que é a vantagem deles, né? Um time jovem corre mais rápido, é mais veloz. Então, Amaral, isso com certeza já afastou mais de 20% da torcida. Ontem o público lá não passava de 2 mil, foi 1.290. A renda que foi muito boa, a renda quase chegou a 20 mil reais. Então, isso acaba assustando mesmo. Agora, o motivo, Amaral, eu acredito que fica mais pelo caráter da pessoa. Porque eu não acredito que uma pessoa vai para o estádio para querer brigar. A pessoa tem que ir para o estádio acima de qualquer coisa, como você falou, para fazer uma festa, para torcer pelo futebol amazonense, que ele precisa que a gente empurre. A parte dele é lá dentro do campo. A nossa é aqui na arquibancada, sem sombra de dúvidas. Obrigado, Larissa Balheiro, sua participação aqui é muito importante. Está aí a Marcia Lasmar fazendo os aplausos de todo mundo. Entra no vídeo, Marcia Lasmar. Vem, Marcia Lasmar. Ela tem que aparecer no vídeo. Tem, tem. Obrigado, Larissinha, pelo comentário. Eu adorei o comentário da Larissa Balheiro. Você que está em casa, obrigado pela audiência. E quero ainda comentar uma coisa. Existe um estatuto chamado Estatuto do Torcedor, que prevê punições duras para esse tipo de pessoa que vai para lá fazer a ruaça, cometer vandalismo e brigar. O problema, meu amigo, é que não adianta ter um estatuto se não tem quem execute na prática o que ele representa para as torcidas e para os times de futebol. Não é privilégio do estado do Amazonas, não. Lamentavelmente, a gente está falando de uma briga e de um caso aqui que eu espero seja isolado. No Brasil inteiro isso acontece. Só que o que a gente precisa fazer aqui? A gente precisa reestruturar o nosso futebol. E reestruturar o nosso futebol não é construir estádio que nós temos. Nós temos, aliás, excelentes estádios. Esse jogo, inclusive, ia ser na Arena da Amazônia, não foi exatamente porque não tinha público para isso. Ele representava um custo muito alto. que conseguir reestruturar o futebol é uma tarefa que depende dos dirigentes de clubes, da federação de futebol, da imprensa que se envolve e divulga. É uma ação conjunta para fazer com que o torcedor também se sinta seguro de voltar aos nossos estádios, estádios que estão bem estruturados, muito bem feitos, que têm capacidade para receber as famílias, com segurança, promovendo uma grande festa. A gente não observa em um jogo como esse, antes do jogo, um show, por exemplo. Mas nós temos excelentes artistas que poderiam fazer um show ali, naquele período que antecede o jogo de futebol. Não tem show, não é um espetáculo. Espetáculo não é planejado para ser um espetáculo e precisa ser, precisa ser. A gente tem diversos exemplos, não vou citar aqui, não vou começar a citar exemplos também de outros estados brasileiros, não vou fazer isso hoje. Mas é necessário que se tenha um planejamento, assim como se planeja a parte de marketing do clube, como fez o Nacional, por exemplo, para o ano inteiro, estabelecendo meta, estabelecendo ali aquilo que se quer conquistar naquele ano, é preciso fazer o mesmo em relação ao futebol e torná-lo um evento para as famílias. Um show à parte, onde as pessoas vão para se divertir, para ganhar prêmios, se for o caso, para ver, além do futebol, participar de um grande evento. É isso que precisa acontecer efetivamente para que a gente volte a ter as torcidas lotando os nossos estádios de futebol. Olha só que bacana. Essa imagem aqui, quando eu cheguei lá mais cedo, ontem, a torcida do Rio Negro não estava, mas chegou, marcou presença em um clássico centenário do nosso futebol. Que bacana. São 11 horas e 19 minutos. Você de casa, obrigado pela audiência. Está na hora da Márcia Lasmar. Dica especial é com ela, é assunto dela. Amaral, joga para mim, que eu bato no peito e reabato para você que está aí do outro lado. Já está mais do que comprovado que o ômega 3 promove vários benefícios à saúde. Então comece agora a tomar o ômega 3 da Divicon Pharma. O ômega 3 da Divicon Pharma auxilia na proteção contra as doenças cardiovasculares, processos inflamatórios e ajuda a diminuir o risco do desenvolvimento de alguns tipos de câncer. Traz benefícios para o sistema imunológico e ainda ajuda a melhorar a concentração e a memorização. E não é só isso não. O ômega 3 da Divicon Pharma tem o melhor custo-benefício do mercado. Na compra de um pote como este aqui que você está vendo, você ganha 50% a mais e não paga nada a mais por isso. Está esperando o quê? São muitos os benefícios do ômega 3 da Divicon Pharma. Você que toma ou precisa tomar o ômega 3, experimente o ômega 3 da Divicon Pharma. Nele você pode confiar. Agora você já sabe. Ômega 3, só o da Divicon Pharma. Ômega 3 da Divicon Pharma você encontra em todas as farmácias do Brasil e a preços promocionais nas redes de farmácias Angélica e Pharma Bem. Eu disse Angélica e Pharma Bem. Volto com você, Amaral. Obrigado, Marcinha. São 11 horas e 21 minutos. Ainda hoje tem ronda policial e destaque da comunidade. Por enquanto, você fica com o de Oliveira no palco do Agora. Até já! Eu tava tristinho, tristinho Mas sem graça que é top model magrela na passarela Eu tava só, sozinho Mais solitário que um paulistano Que um vilão de filme mexicano Tava mais bom do que banda de rock Que o palhaço do circo Vostok É, mas ontem eu recebi o telegrama Era você de Irakaju ou do Alabama Dizendo, nego, sinta-se feliz Porque no mundo tem alguém que diz Que muito te ama Que tanto te ama Que muito, muito te ama Que tanto te ama Por isso hoje eu acordei com uma vontade Donar a de mano a flores ao delegado De bater na porta do vizinho Desejar bom dia E beijar o português da padaria Hoje eu acordei com uma vontade Donar a de mano a flores ao delegado De bater na porta do vizinho Desejar bom dia De beijar o português da padaria Mama, ó mama, ó mama Quero ser seu, quero ser seu Quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu papá Mama, ó mama, ó mama Quero ser seu, quero ser seu Quero ser seu, quero ser seu papá Eu tava triste, tristinho Mas sem graça que é top model Magrela na passarela Eu tava só, sozinho Mais solitário que um paulistano Que um vilão de filme mexicano Tava mais bobo que banda de rock Que o palhaço do circo Vostok É, mas ontem eu recebi um telegrama Era você de Manaus ou do Alabama Dizendo, nego, sinta-se feliz Porque no mundo tem alguém que diz Que muito te ama, que tanto te ama Que muito, muito te ama, que tanto te ama Por isso hoje eu acordei com uma vontade Donar a demanda flores ao delegado De bater na porta do vizinho Desejar bom dia De beijar o português da padaria Mama, oh mama, oh mama Quero ser seu, quero ser seu 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 Quero ser seu, papai